Eu entro na internet e só tem casal Meu instanteiro namora, parece obra do mal Será que usaram Tinder ou foi trocando likes? Acho que nem se chover tijolo, eu conquisto uns boffs Desde pequena eu era feia, agora grande sou também Será que a vida não coopera? Acho que todos já sabem Que eu preciso de um crush, 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 crush Onde tá o meu crush, 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 crush Necessito de um crush, 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 crush Quem quer ser o meu crush, 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 crush Crush pra ver Netflix, XX Pra ver Netflix, XX Já cansei de usar os produtos Ivone Comprei um perfume da Jiquiti, mas ele cheira salame Minhas amigas dizem que eu tô bela Mas quando o boy passa por mim, quer me jogar da janela Porque eu não nasci a Britney Podia ser a Beyoncé Eu aceitava até a Ginda O mundo todo tem que saber Que eu preciso de um crush, 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 crush Onde tá o meu crush, 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 crush Necessito de um crush, 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 crush Quem quer ser o meu crush, 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 crush Pra ver Netflix, XX Pra ver Netflix, XX Oh, yeah Eu te vi de longe Achei que era um monstro, agora tenho certeza Se te joga, esse tijolo é autodefesa Você é mais feia que minha prima Tereza Nem plástica resolve Você tem cara de bode Quem que te soltou na rua Você parece um ET lá da lua Oh, toma aqui Esses produtos Pega agora essa cera E faz logo esse busto Tô cansado de falar Tô tentando te ajudar Se você não mudar Sozinha vai ficar Eu preciso de um crush, 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 crush Onde tá o meu crush, 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 crush Necessito de um crush, 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 crush Quem quer ser o meu crush, 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 crush Pra ver Netflix Eu não tenho ninguém O tijolo não quebrou Então, Matelo Matelo, Matelo Levanta o brazinho, lavava na mão Como é que você Ainda tem morar A gente não tem morar Que eu não tenho juízo Pra matar você Você merece o título de viola Agora o meu safadão também Agora de sair de camarote Eu mereço dar Pátio do Tijolo É nóis O Wesley é bravão Sou o Wesley revoltador